E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem também, tá? Tô de volta, demora um pouquinho, mas eu sempre volto. E sem enrolação, hoje a gente vai falar de um assunto que eu sei que é dúvida de muita gente que tá começando, que é tileset, né? E hoje eu vou ensinar vocês a utilizar ferramentas Zepride pra fazer os tilesets em pixel art aí que vocês tanto gostam. E eu vou ensinar recursos aqui que vocês vão falar, meu Deus, isso aqui é magia proibida! Então fica ligado aí que a gente vai aprender muita coisa. Ah, Dino, você vai ensinar a gente a fazer esse tileset aí? Não, esse aqui é um exemplo que eu coloquei aqui, é o tileset do Dungeon Caller, que inclusive já tá disponível na Steam aí. Quem quiser comprar um jogo de puzzle poderosíssimo do nosso amigo Gagonf, ao qual me contratou para fazer todas as artes do jogo e tá bonitão, modéstia à parte, hein? Vamos lá? Então, rapaziada, hoje eu vou ensinar vocês como fazer tilesets usando o Zepride e ensinar pra vocês alguns recursos incríveis. Então vamos lá. Bem, primeiro eu criei aqui um canvas que eu nem sei o tamanho dele. Vamos dar uma olhadinha que sempre me perguntam, né? Qual o tamanho? Qual o tamanho do canvas? Não sei o quê, não sei o que lá. Então a gente vem aqui em Sprite, Sprite Size 300x300, tá? Mas isso não importa muito. Bem, o primeiro recurso que eu vou ensinar pra vocês, na verdade, vamos até criar outro aqui, é um 16x16. Criei um 16x16 aqui, vou criar um backgroundzinho aqui, dane-se. O primeiro recurso tá aqui no nosso View e o Tiled Mode. O que é o Tiled Mode? Você vai simular a repetição de um tile, né? Então a primeira opção aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Tile em X-Axis. Nossa, difícil de falar isso aí. O Tile em X-Axis é o quê? É horizontal, ele vai repetir horizontalmente. Se você apertar um Ctrl A aqui, que vai selecionar tudo, você vê que, na verdade, a sua área de desenho é só essa aqui, né? Mas ele vai repetir aqui pra você, ó. Vou pegar aqui, vou pintar de marrom, na verdade, e vamos pegar aqui um verde e vamos fazer um matinho maluco aqui. Ô, que matinho bonito, hein? Que coisa bonita! Que coisa linda! Horroroso, né? Mas tudo bem, vocês entenderam a ideia? Ele repete pra você, cara, ali, e aí, desse jeito, você consegue fazer o seu Tiled Matozinho ali, de jogo de plataforma, bem tranquilo, de maneira com que ele sempre vai se conectar, porque você tá vendo aqui em tempo real. Você pode desenhar aqui, você pode desenhar ali. E na hora que você tira, ó, na hora que você tira o Tiled Mote, você vê que, na verdade, ele é apenas um, né? Ele é apenas um. Você pode vir aqui, pra quem não sabe, se você selecionar aqui uma imagem e apertar Ctrl B no Azeprite, ela se transforma num brush. Olha que bendeira! B de brush. E aí, você pode vir aqui, né? Apertar Ctrl e aspas, pra ele mostrar o grid pra você, pra te facilitar. E você pode ir clicando aqui, ó, pra colocando o seu Tiledzinho, pra ver como é que ele vai ficar. Mas, já, já, eu vou te ensinar um recurso que isso aqui vai ficar obsoleto, tá? Mas, é, o outro, né, o outro recurso que eu vou te ensinar aqui é o View Tiled Mode Y. Em Y, ao contrário, né? Aperta o asp aqui pra ele limpar ali o brush, voltar pro brush normal, né? É em Y, vai repetir em Y. Então, isso aqui, de repente, você quer fazer uma cachoeira, uma coisa louca, né? Quer ver como é que vai ficar ali e tal, uma doideira que você tá fazendo. Ah, beleza, faz um Tiledzinho de cachoeira. Nossa, só desenho maravilhoso hoje, tá? A intenção é só mostrar o recurso. Então, não liga pra bagunça, não repara na bagunça. Então, em Y e em both axes, você deve imaginar que deve ser em todos os lados, né? E é isso mesmo, ele vai repetir em todos os lados. Isso aqui é muito útil pra você fazer, por exemplo, uma parede de pedras, uma caverna, né? Porque você pode fazer aqui, ó. Olha que legal. Olha que doideira. Olha que doideira. Você tem aqui um padrãozinho de parede de pedra. Olha que legal, que bacana, né? Sombras incríveis, né? Sombras milenares aqui. Tem uma paredezinha de pedra que você fez rapidinho. E ele é só um Tile, ó. Quando você vem aqui, ó. Cola ele aqui. Eita, pera. Cola ele aqui. Ele é um Tile só. E se você for conectando ele aqui, ele vai sempre se grudar um no outro. Olha que facilidade, que coisa maravilhosa, que coisa magnífica. Isso aqui tá disponível provavelmente em todas as versões do Azeprite, né? Eu não sei se sua versão do Azeprite aí, se ela caiu do caminhão, se ela é da Steam. A minha versão que eu uso aqui é a da Steam, tá? E ensinado esses dois recursos incríveis que você vai usar o tempo todo, né? Você pode usar isso aqui pra fazer também um... Às vezes você tá fazendo um background ali, tá fazendo as suas árvores e tal. E quer ver ali como é que vai ficar em escala maior, uma repetição de árvores em fileira, né? Pra fazer um fundo ali também. Funciona super bem, né? Então, vamos lá. Qual que é o próximo recurso? Uma breve pausa, rapaziada. Pra falar um negócio pra vocês. Se você quer aprender a desenvolver jogos, assim como eu aprendi. Pra quem não sabe, eu tenho três jogos lançados. Steam, Nintendo Switch e Play Store. Se você quer aprender a desenvolver jogos 2D, do jeito que eu aprendi, o link do curso que eu fiz tá na descrição aí. Se você quiser aprender também. Professor Isaac Malta. Incrível. Tem Discord próprio. Rola Game Jam. Tem canal de dúvida. A comunidade se ajuda. É uma comunidade. Não é só um curso. É uma comunidade. É incrível. Você vai curtir. Rapaziada, recentemente saiu a versão, não tão recentemente assim, né? Já tá em beta, já faz algum tempo. A versão do Azeprite beta, né? Com novos recursos de tiles, né? Primeiramente, como é que você faz pra ter essa versão beta? Bem, eu não sei como é que você faz se sua versão for aquela que caiu do caminhão. Mas se for a versão da Steam, você simplesmente vai vir aqui, ó. Na sua Steam. Vai vir em Azeprite. E aí vai clicar com o botão direito. E aí vai clicar com o botão direito, propriedades, betas. Vai clicar aqui e vai selecionar beta. Você vai selecionar o beta. Assim que você fechar com esse x aqui, ele vai começar a atualizar. Então, como o nome já diz, é beta. Vamos ter bugs e inconsistências. Provavelmente durante até esse tutorial aqui. Mas já dá pra usar. Eu, por exemplo, utilizei esse recurso. Olha, você vê que tem uma telinha diferente aqui que você nunca viu no seu, talvez, né? Pra fazer esses tiles aqui. Vou explicar direitinho pra vocês, tá? Então, beleza. Como é que a gente começa a brincar de tile com esses novos recursos do Azeprite? Simples. A gente vem aqui em Layer. A gente vai criar um New Layer. E aqui na nossa versão beta, ele vai abrir isso aqui pra gente, ó. New Tile Map Layer. Criou um New Tile Map Layer. Ok. Ele vai criar um Layer independente especial para Tile Set. E aí você pode escolher o tamanho da grid, né? O tamanho de cada tile. Você vai ver que ele vai endereçar. E cada tile vai ser um endereço diferente. Cada quadradinho vai ser um endereço diferente. Eu vou manter aqui em 16x16, tá? E dar um OK. Assim que eu dei OK, você vê que abriu essa telinha aqui. E olha que doideira. Aí você vai ter que prestar bastante atenção agora. Agora, nessas três opções aqui. Essa primeira opção aqui, a gente vai usar para editar tiles existentes. Essa segunda, a gente vai usar para criar tiles existentes. E essa daqui, a gente vai usar para mover e remover e aplicar tiles criados, né? Essa terceira, você vai ver que a gente quase não vai utilizar ela. A gente vai começar utilizando a do meio, né? Então, a gente vai pegar aqui, por exemplo, a nossa ferramenta de quadrado preenchido. E vamos usar a nossa corzinha de terra aqui. E ao momento que eu fiz o meu quadrado, você vê que ele criou um novo tile aqui. E se eu criar um igual do lado, ele não vai criar outro. Porque ele vai identificar que esse é igual e ele não precisa criar um outro, né? Então, se eu segurar o Ctrl aqui, você pode ver que tem um 1 e um 1 aqui, né? Então, quer dizer que esse é o 0 e esse é o 1. Então, o endereço 1 está repetido aqui duas vezes. É o mesmo tile. E isso vai ser útil depois, quando eu for ensinar o primeiro recurso ali. Então, vamos supor que esse é o meu tilezinho de terra. Se eu clicar aqui, ele deixa eu posicionar... Está vendo? Ele deixa eu posicionar tudo aqui em volta. Eu clicando em alguma cor, eu volto para o meu brushzinho normal. Eu pego o meu verde. Vou pegar o meu verde aqui. E olha, no momento que eu... Pum! Botei um pixel diferente ali. Ele já identificou que é um endereço novo. Que é um tile novo. E criou um novo tile aqui. Ele criou o endereço 3 para a gente. Se eu fizer isso aqui, também. Se eu fizer isso aqui, também. Se eu fizer isso aqui, também. Aí você vai falar... Pô, Dino, mas isso aqui é esse aqui flipado? É esse aqui flipado? É esse aqui flipado? É, esse aqui é um problema desse recurso ainda. Ele não permite que a gente pegue um endereço existente. E simplesmente coloque ele flipado, né? Ele cria... Acaba criando outro endereço. O que é um pouquinho... Que dá uma sujada. Mas, ainda assim, é bastante útil. Tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó. O nosso tilezinho. Usando a ferramenta de retângulo, né? Fazer um negócio bem simples. É só para explicar, tá? Só pela didática, rapaziada. Então, não se preocupe. Você vê que a gente tem aqui nove tiles e ele criou nove endereços aqui, né? Tirando o zero ali, que é sempre transparente. Então, qual que é a vantagem disso? Bem, a gente criou o nosso tile aqui. A gente está na nossa ferramenta de criação. Agora, a gente vai na nossa ferramenta de posicionar, né? De posicionar. A gente vem na terceira, a gente vai clicando aqui e vamos criar uma situação de gameplay, né? Vamos criar uma situação de gameplay. Ah, vamos supor que eu tenha aqui um morrinho. Aqui eu tenho outro morrinho. Opa, fiz errado. Aqui eu tenho um outro morrinho. Aqui eu dou uma volta. Aqui eu fecho aqui. E aí você pode ir criando, né? E criando a sua situação. E aí você vai percebendo o que está faltando no seu tile, que você já tem. E você pode criar novos tiles conforme a sua necessidade. Você vê já que aqui, ó... Eu já não tenho esse tile aqui. Opa, acabando o HD. Já não tenho esse do cantinho aqui, né? Então, a gente vai voltar para a nossa ferramenta de edição de tile. E a gente vai vir aqui, ó. Vamos fazer, né? Você vê que ele já criou outro ali na esquerda. Já criou um tilezinho ali, ó. Que coisa linda, né? Olha que maravilha. Agora a gente tem, né? Não falta mais. Poxa, mas esse tile está muito básico. Eu queria editar ele. Maravilha. Primeiro vamos fazer o seguinte. Não. Primeiro vamos fazer do jeito que ele está mesmo. Agora a gente vai para o primeiro... Mano, essa aqui é doideira, tá? Isso aqui é mágica, legal. Coisa boa. Nessa primeira... Nessa primeira opção... Primeiro a gente vai perceber que toda vez que a gente fizer uma variaçãozinha, né? Em algum desses tiles, ele cria um novo. Tá vendo? Ele cria um novo. Nessa primeira ferramenta, não importa qual tiles, esteja, ele vai modificar o endereço 4. Tá vendo? Se eu desenhar no 4, ele vai modificar todos os endereços 4 de uma vez só, ao invés de criar um novo. Então, isso é muito útil porque, olha só... Aí é doideira, né? Fala comigo se não é doideira. E já já eu vou te falar como isso ainda vai ficar mais útil ainda, tá? Mais útil ainda. A gente pode editar o tile aqui em loco, né? Do jeito que ele vai ficar no nosso jogo. Olha que legal. Olha que legal. E você pode editar todos, né? Não vou editar tudo aqui, senão a gente vai ficar muito tempo de vídeo fazendo nada, né? Bem, aí vamos supor que, por exemplo, eu sou um cara que eu gosto... Vamos supor, não. Eu sou um cara que eu gosto de fazer variações, né? Variações do nosso tile. Então, vamos voltar para a nossa edição. Por exemplo, o nosso endereço 4 é o nosso chãozinho. Eu quero criar variações do chãozinho. Eu quero criar, ó... Esse aqui vai continuar sendo 4 porque eu não modifiquei nada, né? Eu jogo mais um para cá. Opa, joguei tudo errado. Beleza. E jogo mais um para cá. Vou criar uma variação. Eita. Ó, ali do lado você percebe que ele já criou, né? Eu vou criar uma variaçãozinha aqui. E vou criar uma variaçãozinha aqui. Mais uma vez, por favor, pelo amor de Deus, não se preocupe com o desenho, né? Criei essa variação. Lembrando que se eu apertar Ctrl e aspas, eles somem com o grid, né? Eu consigo ver eles sem o grid. Então, agora, ao invés da gente usar... Vamos para a nossa ferramenta de posicionamento. E vamos criar diferentes combinações. Então, eu vou botar esse do lado desse. Vamos voltar aqui do lado desse. Do lado daquele primeiro lá. Aí, eu vou repetir o primeiro. Aí, eu vou voltar para esse aqui. Vamos até apagar esse aqui? Vamos apagar? Beleza. Apertei o E, tá? Para quem está na dúvida, apertei o E. Para apagar. Vamos criar diferentes... Vamos voltar para o B, né? Que é o brush. Vamos continuar criando diferentes combinações. Então, a gente vê aqui 13 do lado do 12. Aqui do lado do 13. Aqui do lado do 4. Tem 3, 4 seguidos aqui. Vamos botar um... Um 13 aqui no meio, né? E a gente tira o grid. A gente vê que... Aqui, tá? Pode até estar aceitável. Mas, olha. Algumas combinações... Fica meio quebrado, né? Então, a gente volta lá para o nosso recurso de editar. Pega o nosso brush. E o que a gente faz? A gente começa a editar. Começa a editar essa variação. Não precisa nem olhar para o grid, né? Não precisa nem olhar para o grid. E a gente vai estar criando variações do tile que combinam entre si só porque a gente tem esse recurso aqui no Azeprite agora. Você falou... Eu falei para vocês, né? Que o recurso está em beta e tem bugs. Sim, galera. Tem bugs ainda. Então, de vez em quando, pode ser que o programa feche sozinho do nada. Já aconteceu comigo algumas vezes. Então, isso pode acontecer. E agora, a gente tem o tilezinho perfeito que combina entre si independente da situação que você os colocar, né? Olha que legal. Muito legal, né? Isso aqui é muito útil. Obviamente, você pode fazer isso para qualquer tipo de tile. Eu, por exemplo, utilizei para ver porque aqui eu tenho variações, está vendo? Tenho várias variações, várias variações. É complicado, né? variações de tiles aqui que eu queria ver como é que eles ficavam um do lado do outro, né? E acabei fazendo aqui, ó. Usei aqui também. Eu queria ver como é que eles ficavam um do lado do outro. Se eles combinavam. E isso foi muito, muito útil. Tem alguns tiles quebrados aqui. E isso foi muito útil para mim. Então, é isso, rapaziada. É isso que eu tinha para ensinar para vocês. Passa o conhecimento para frente. Tem outros tutoriais no canal, tá? Dá uma olhada na playlist de tutoriais. E é isso. Passa o conhecimento para frente. Manda para um amigo que está aprendendo pixel art. E tamo junto. Deixa aí nos comentários o que você quer aprender na pixel art. Que a gente vê se eu faço um vídeo aí no futuro. Tamo junto, rapaziada.